Já começamos esse episódio com um jogaço decidindo o segundo e o terceiro colocados da Bundesliga. O time do Borussia está encostado ali empatado com o líder Bayern de Munique e temos 9 pontos à frente do adversário que é o RB Leipzig. Em caso de vitória aumentamos para 12 e aí vamos ficar realmente só focados pelo título da Liga Alemã. Após o show do Pit aí na Europa League, hoje além do RB Leipzig temos o Hertha Berlin, também temos o Wolfsburg, o Bochum e o último dia da janela. Há quem diga que ainda vai pintar grandes ofertas para o Pit abandonar o barco e partir para outro time. Será? Vamos lá então, debaixo de neve esse jogão de bola começa agora e para você que ama a série já vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, meus outros canais aí no YouTube. Aí já tem o Borussia, bola rolada para o Pit! Boi, raivado! Primeiro toque nele da partida é o quê, rapaziada? É uma bola na rede! O Pit tá que tá! Ele vem para ser o bola de ouro, já foi o vice nessa última edição. E, caras, a gente vai fazer de tudo para conquistar mais bolas de ouro que o Messi e mesmo aí as que ele ganhou com a ajudinha básica da FIFA. Mais Borussia, cruzamento fechado, o Pit! Boi, raivado! Para no goleiro! Tá aí o Peter Garra, bola para ele, tentava escorar. Sobra do Borussão. Vamos sair aqui, ó, para dar opção. Já domina o Pit. Não, aliás, não foi para a gente. Vamos lá, vamos, vamos, vamos! Passagem! Isso, garoto! Não! Na hora de chutar, a gente ficou mal posicionado. Ganha essa no alto Pit. Deu uma escorada de boa para o Moucoco. E o Borussia desce! O Pit já faz a passagem, mas a bola não chega. Já estamos aí na segunda etapa, o Pit já corre para a grande área. Eita, a bola veio atrás. Ele consegue dominar. Ainda faz o giro. Abre o lance lá na canhota. A bola é boa. O cara saiu com ela e tudo. Ai, ai. Aí o enraivado já sai da marcação, vem trazendo ela. Tem marcação mais ali, ó. Ele vai, ele ameaça ir para cima. Vamos lá, enraivado. Vamos lá, Pit. Vai para cima, Pit. Marcação não consegue chegar, ele explode. Oh, teve um carrinho no Pit, hein. Depois que ele chutou. Sei não, hein. Isso aí foi sacanagem. Ele consegue girar aqui. Já vai para o lançamento. Chegaram dois, marcando. Domina o Pit. Boa. Cavou ela. Excelente bola. Corre para a área. Cruzamento era para o Moucoco. Vai ter mais um. Aí o Pit bem posicionado. Se caprichar aqui, nós guarda. Vem que vem. Para, véi. E passamos batido no cruzamento. E fim de papo. Vitória suada. 1x0 do Pit no início do jogo. Depois a gente não conseguiu marcar mais. Mas a defesa funciona. E abrimos pontos a mais aí do RB Leipzig. Secando o Bayern de Munique. Mas os caras batem o MEN 05 por 1x0. Então segue a distância. Os mesmos pontos. Os mesmos números de vitórias, empates e derrotas. Só três saldos de gol a menos. Batemos o Hertha Berlin, que era o antepenúltimo colocado por 2x0. E o Bayern tropeçou em casa contra o Union Berlin. Assumimos a liderança, rapaziada. Pitbull está jogando esses jogos. A gente está deixando ele mais de boa agora. E empatamos aí contra o Wolfsburg. Mais um time lá de baixo. 2x2. O Bayern venceu por 1x0. Então voltaram a assumir a liderança. Estamos focando mais nos jogos importantes. Encaramos aí o Lanterna, o Bochum. E vencemos por 1x0. Mesmo placar do Bayern contra o Freiburg. Janela fechou e a gente acabou recusando todas as possíveis novas ofertas. A gente vai terminar essa temporada no Borussia, no mínimo. Quem sabe ainda podemos renovar para disputar a Champions. Agora temos jogos difíceis, hein? O Leverkusen, sexto colocado. E na sequência, o duelo direto contra o Bayern de Munique. Mais uma noite. Um fim de tarde aí de muito frio aqui na Alemanha. Caindo neve. Bola contra o Hoffenheim. Temos o Leverkusen na sequência. Já tem o Pitty disparando ali. Pediu essa bola. Andou ruim. O time pega. Aí contigo o Pitty. Daqui a pouco a gente vai conferir a artilharia do campeonato. Aqui o enraivado já parte para cima. Fintou para lá, para cá. Chamou para dançar. Ameaçou ali. Vamos o enraivado. Olha para a área. Capricha. Levantamento em cima da cara do zagueiro. Borussia com a posse de bola. Time pressionando. O Hoffenheim fechadinho nesse momento. Bola para o Pitty. Linha de fundo. Caprichou. Cabeçada no travessão. Bateu com vontade. E a gente chegou muito bem aí no cruzamento. Os zagueiros do Hoffenheim esperavam uma bola no chão. Aí a gente mandou a meia altura na cabeça do 26. E lançamento para o Pitty. Já vai disparando. Linha de fundo. Chegou na braba. Rolou para trás. Tinha que ser por cima de novo. Aí o domínio do Pitbull. Já escapou. Soltou ela na canhota. Na direita, aliás. Vem o Borussia. Vamos encostar. Pediu cruzamento na frente. Ele mandou na área. Mais um gol do Camisa 26. Perdido. Vai sobrando para o Pit. Essa tem espaço. Soltou a bomba. E não foi tão forte assim. E ainda por cima no meio do gol, né? Aí o Pit. Boa. Buscamos ela no meio campo. Já traz o time para frente. Pit. Vai, Pit. Vai. Chama. O tapa. Devolve. Ou manda na frente. Ou bate. Ou faz qualquer coisa. Pit. Burro. Ai, o cara travou o chute. Fim de papo 0x0 contra o Hoffenheim. Com a vitória do Bayern de Munique para cima do Werder Bremen. A distância está em dois pontos agora. Vamos que vamos, hein? Tem bola rolando, moleque. Para cima do Leverkusen. Primeiro ataque é dos donos da casa. E no chute de fora da área. Temos escanteio. Vem bola quente para o Pitbull. Testa para fora. Os 10 minutos de jogo. Belo cruzamento. E a gente antecipando ali aos zagueiros. Vamos lá, Pitbull. Chegou na bola, cara. Foi na bola, véi. Vamos tomar cartão amarelo. Cruzamento aí do Leverkusen. Na sequência. Dominaram. Tiveram espaço. E o nosso goleiro tocou com a ponta da luva. Pitbull vai acelerando o lance agora, moleque. Vamos dar velocidade. Ninguém pega. Ninguém pega. Sai para lá que não dá. Sai para lá que não dá. O Pit já traz ela para dentro. Prepara ali para o chute. Preferiu. Estou aqui. Explodiu na defesa. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pitbull. Enraivado. Acelerou de novo. Botou na frente. É velocidade purinha. Linha de fundo. Tocou para trás. Mais travado pelo zagueiro. Pit aciona. Vem contra-ataque. Mococo tocou. Vem tabela. Recebeu lá na frente o Pit. Vai o goleiro saindo. Limpou. Goleiro botou lá dentro o Pitbull. E aí, vamo. É gol do Borussia Dortmund. Mais um dele no campeonato alemão. Tabelou com o Mococo. Aí bola para o Ponta. O Ponta mete esse tapa. O Pit limpa o goleiro. Estou aberto. 1x0. Vai ter mais uma bola. O Pitbull já esticou lá na direita. Um minutinho de acréscimo. O enraivado corre. Demorou para tocar. Eu fiquei impedido. Mas está de boa, cara. Mais um jogo decidido por Pitbull. Na verdade, foi passe do ADM para o nosso gol. E o Bayern também venceu. Mas agora, velho, é jogo direto. Confronto direto. Caso a gente vença, passaremos eles ali a um ponto de diferença. E é o Pit ali, na capa dos jornais, diante do time do Bayern de Munique com o Davis. Vamo lá, hein, mano. Vamo lá. Vale muita coisa nessa reta final. Já encaminhando, né, para a reta final da Bundesliga. Confronto direto aí para nós mostrarmos nossa força. Vem Pit. Já dominando, encarando. Vai pra lá. Ah, cara, danado. O Pamecano foi esperto. Vamo lá, Pit. Vai atrás. Mas já fica tenso. Tem cartão amarelo para o Brandt por essa falta. E a falta é meio gol ainda, né? Anthony Griezmann. Dali ele bate de canhota. Pode ser direta. E espalma o paredão do Borussia. Vamo responder, Borussão. Vamo lá, Borussia. O Pit pediu. Solta o foguete. É gol do Borussia Dortmund. Piter garra. Se o Bayern de Munique começou na pressão martelando, a gente teve uma única chance. E foi no passe do Moucoco que o Pit guarda. Ele não perdoa. Mais uma, moleque. O Pit brabo. O Pit brabo pediu. Bateu. Sem ângulo. Aí eu fui fominha, né? Tinha o Brandt fechando lá na segunda trave. Mais um lance. Tem tapa ali. Pit bull na grande área. Se pá, ela vem. Ela veio. Explodiu no Pamecano. Só perde. Recebe Pit. Puxa pra direita. E bota lá na rede. É gol do Borussia Dortmund. O segundo do Peter Garra. Ele vai honrando a família Garra. Seja no gol, seja no ataque. Os caras destroem, mano. E bota o segundo na conta do Bayern. Já pensou, mano? Meter um hat-trick no clássico contra o Bayern. Pelo amor de Deus. Assumir a liderança e fazer um hat. Vamos que vamos. Vamos tentar, né? Vamos correr atrás. Tem mais uma bola. Ih, cara. Passei com muita vontade, hein? Vamos tomar um cartãozinho amarelo pro Pitbull. E é gol do Bayern de Munique, né? Olha o chute do Sané. Que batida, moleque. Bateu na trave ainda. Antes de entrar, o Bayern vem com tudo pra buscar o empate. E a jogada ali na linha de fundo. O Sané encara. Mete bola pro Griezmann. Bateu em cima da zaga. E a gente não consegue evitar o escanteio. Bola sobrando. Opa! Pegaram o Pitbull ali. Carrinho por trás. Cartão amarelo, hein? E eu achei que foi pouco, ó. A gente já tava lá na frente. Uma tesoura, mano. Só acertou as pernas do Pitbull. Foi tipo realmente o que a gente fez aí com o adversário também, né? Tem que olhar essa parada. Amarelo pro Kimmich. E já vem bola pro Pit. Vamos fazer o pivôzinho. Funcionou. Funcionou. Limpou. Que ar, mano. O cara tirou a gente na jogada. Vai ter mais um ataque aí pro Bayern. Pro Borussia, aliás. Pit. Dominou. Fintou. Ainda com ele. Que é o hat-trick. Que é o hat. Vai que vai. Dois marcando. Três marcando. Pamercando. Todo mundo mergulha. Pitbull disputa. Ele não desiste do lance. Mas aí, pra gente, juiz a falta pro adversário. Cara, eu queria muito esse hat-trick. Mas o Pit decide. E a gente assume a liderança da Bundesliga. Com os dois gols do nosso artilheiro. A situação só tá um pontinho, né? Mas a gente abriu 10 do RB Leipzig. Que é o terceiro colocado. Temos agora a Pokal. Quartas de final contra o Schalke. Na sequência Europa League. Europa League que tem o Pitbull também brigando pela artilharia. Tem quatro gols. O artilheiro, os artilheiros, tem seis. Já na Pokal, o artilheiro é do Borussia. Mas não é o Pitbull. É o Donny Mellen. E na Bundesliga, senhoras e senhores, disparadaço. A 11 gols do segundo colocado. Pitbull já tem 21 marcados. Ele tá felizão aí, ó. Sorrisão aberto após a vitória no Clássico. E o time assumindo a liderança. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. E vai ter só jogo decisivo. Oitavas da Europa. Quartas de final da Pokal. E ainda a Bundesliga. Tamo junto. E até lá.